Marcos da Macena criou uma biblioteca para a comunidade em sua borracharia. Mais que curtir um Bom Exemplo, você pode indicar. Prêmio Bom Exemplo 2017. Acesse o site e indique alguém que usa um pouco do seu tempo para melhorar a vida de outras pessoas. Prêmio Bom Exemplo 2017. Simples ações que inspiram. Acesse o site www.mesmerism.com.br E aí